Oi gente, tudo bem com você? Eu vou fazer, usar a tinta em bastão. Fazer um aguado, bem aguadinha, isso ficou forte aqui. Aqui nessa parte de baixo eu vou fazer mais escuro. Então, eu vou fazer mais escuro. Agora eu vou simular o matinho aqui, enquanto tá molhado, bem de leve. Ok? Então, eu vou fazer mais escuro. E agora eu vou usar o secador pra secar essa primeira camada. E agora eu vou fazer mais escuro. Vou molhar o papel outra vez. E agora eu vou fazer uns brotinhos. E agora eu vou fazer mais escuro. E agora eu vou fazer mais escuro. Eu vou limpar o pincel. Eu vou passar, tirar um pouquinho. A fazer uma abertura de luz aqui do lado. Agora com o pincel fininho eu vou fazer um cabinho. E agora eu vou fazer mais escuro. E vou mais uma vez. E agora eu vou fazer mais escuro. E agora eu vou fazer mais escuro. Agora eu vou fazer o fundo da papula. 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 Agora eu vou usar o vermelho. Agora eu vou fazer o fundo da papula. 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 Limpo o pincel e faço uma esfumada. E aí 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 Amém. 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 Então é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Amém.